Olá, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. E no vídeo de hoje, gente, eu venho mostrar pra vocês alguns perfuminhos aqui da Avon. Eu não separei, assim, por quantidade, eu separei mesmo pelos que eu mais gosto de usar no inverno. Eu fiz já um vídeo com os perfumes que eu mais gosto de usar no inverno, só que de várias marcas. E aí uma inscrita linda me deixou nos comentários que ela queria saber de perfumes pra usar no inverno do Avon, marca baratinha que todo mundo ama, tá? Como neste vídeo eu não coloquei nenhum do Avon, então eu resolvi trazer este tema de vídeo só pra Avon, só pra marcar Avon, porque todo mundo gosta, eu também gosto, somos avonzeiros de plantão, né? Então vamos começar com este daqui que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre ele, que é o Avon Surreal Sky. Gente, sim, é um perfume que tá aparecendo em praticamente quase em todos os vídeos, mas eu adquiri ele faz pouco tempo e estou a mão do real oficial, gente. Ele tem muito cheiro de frutas vermelhas. Que delícia, dá água na boca, é um perfume bem denso, sabe? Pro inverno agora é maravilhoso, eu sinto muito cheiro de frutas vermelhas e depois no finalzinho, sabe? No fundinho ele tem um toque mais amadeirado. Só que não é um toque que incomode muito não. Em algumas pessoas pode ser que esse toque amadeirado ele fique, né? Por mais tempo, ele se desenvolva mais, só que em mim o que se desenvolve mesmo é a pegada doce das frutas, tá? É um perfume muito gostoso e eu estou amando usar ele no inverno. Eu acho que se você conseguir dosar as borrifadas aí no verão, você vai até conseguir usar. Só que se você passar muito, se passar do ponto, vai incomodar, tá? Porque como eu disse pra vocês, ele é um perfume mais denso. Outro que eu estou amando usar no inverno, acho que no verão também pode ser que incomode, é o Imari Fantasy. Gente, esse daqui ele é muito parecido com o La Vie Belle da Lancome. Inclusive, ele tem um toque mais atalcadinho, que pode ser que em algumas peles o La Vie se desenvolva e pode ser que não, tá? Na minha pele, o Imari se desenvolve esse toque mais atalcadinho e o La Vie também. Então, ele é muito igual. Sinto frutas, sinto flores, sinto essa pegada mais adocicada da baunilha e sim, tem o toque mais atalcadinho de fundo, tá? Como eu disse pra vocês, não é um toque que incomoda muito, esse atalcado não é um atalcado muito forte, não transforma de maneira nenhuma este perfume aqui em vintage, tá? Em um perfume datado. Não pensem que só porque ele tem esse toque atalcado, ele vai ser um perfume vintage, porque geralmente os vintages, né, que tem esse toque mais atalcado, que incomoda. Só que não. Esse daqui é um atalcado bem adocicado, bem de leve, quase imperceptível e pode ser que em muitas pessoas ele não se desenvolva, tá? Esse aqui é maravilhoso e sim, na sua evolução, lembra bastante o La Vie Belle da Lancome, tá bom? Só que assim, não é igual, né, gente? Temos que ter aí na cabeça que quando eu falo que lembra, não significa que ele é exatamente igual, uma cópia fiel. Não, não é. Ele lembra bastante, tá bom? Outro que é meu amorzinho, que no inverno, gente, eu tô me acabando de usar ele, sabe? Eu até dei uma parada agora, porque como ele tem 50ml, eu tô com uma dor, que é o Far Away Rebel. Gente, que perfume maravilhoso é esse daqui. Ele é muito gostoso, ele veio nessa embalagem, né, toda diferentona, que é pra marcar uma linha de perfumes da linha Far Away bem diferente, né? Não acho que tem o DNA dos Farways antigos, né, os mais... os pra trás desses, lançados há mais um tempinho atrás. Mas não acho que são iguais, não tem aquele DNA, aquela pegada talcada, aquele DNA de Far Away mesmo, sabe? Esse daqui é totalmente diferente, na minha percepção. Ele é um frutado, adoscado, maravilhoso. Eu sinto muito a nota de cassis que ele tem. Inclusive, esse foi o perfume responsável por eu amar, né, os perfumes com cassis hoje em dia. E assim, gente, muito, muito, muito gostoso. Eu consigo sentir praticamente quase todas as notas que ele tem. É um perfume que se desenvolve com uma... muito lindo, sabe? Você consegue sentir as notas. Então, ele sai com muito cheiro de cassis, depois você sente o cacau, você sente o caramelo salgado, depois ele fica bem docinho, gente. É uma mistura de notas fantástica e você consegue sentir e diferenciar cada evolução desse perfume. Então, ele é perfeito, maravilhoso. Como também é um perfume denso, um perfume doce, vocês vão aí usar e abusar no inverno. Eu tenho certeza que muita gente gosta desse perfume, tá? Então, Far Away Rebel indico muito, porque ele é muito, muito gostoso, tá bom? Outro aí, na vibe dos perfumes densos, né? Esse daqui, ele já é um pouquinho mais floral, só que ainda assim, ele tem uma pegada bem forte que pode incomodar, que é o Morena Flor, tá? Eu sinto um perfume bem floral, só que ao mesmo tempo bem denso, bem forte. Ele realmente é muito forte, ele é uma bombinha. Então, eu acho que no verão, se você passar muitas borrifadas, quem gosta de tomar banho com os perfumes, vai incomodar as pessoas, tá, gente? Porque ele tem uma pegada adocicada, assim, eu sinto esse adocicado dele. Só que ele também tem uma pegada um pouco mais assabonetada, que não me incomoda, também não acho que é uma pegada muito forte, que pode incomodar algumas pessoas, mas se você não dosar as borrifadas, amiga e amigo, você vai matar. Esse daqui, ele pode sim se tornar um perfume assassino, tá? Porque ele é bem forte, não é um perfume, não é todo mundo que gosta dessa pegada mais assabonetada, da pegada mais adocicada, desse floralzinho que ele sai no início. Mas assim, toma cuidado pra usar ele. Até no inverno, você tem que tomar cuidado, tá? Porque, por exemplo, se você usa perfume pra ir trabalhar e o local é um local fechado, pode ser que incomode algumas pessoas. Então, é um perfume ótimo pro inverno. No verão, aconselho a usar no final da tarde, mais à noite, que eu acho que não incomoda ninguém. E se for lugar fechado, dosa as borrifadas, porque pode incomodar sim, tá bom? Amo esse perfume, inclusive, é um dos meus favoritos dos últimos tempos da Avon, tá? Ele, o Surreal Sky, então assim, são dos favoritíssimos dos últimos tempos. E, né, nem podemos entrar na questão custo-benefício, porque são perfumes baratos. Todos que eu estou mostrando aqui pra vocês custam aí na faixa de 30 a 60 reais. Não passa disso, tá bom? Outro que eu também acho que vai super na vibe do inverno é o Essência Sensual. Apesar dele ser um perfume floral, ele é um perfume oriental de 2011, tá? Não é um perfume, assim, muito recente, mas também não é muito antigo. Essa informação é direito flagrante, tá, gente? Só lembrando mais uma vez que este site ajuda, nos ajuda muito. Então, é um perfume de 2011, um perfume oriental. Eu vi que ele tem notas de laranja, de pêssego, vi que ele tem notas de canela. E quando você vê as notas, você meio que puxa a percepção. E sim, eu sinto essa pegada mais quente da canela. Então, pro inverno, ele fica maravilhoso. Ele é um pouquinho adoscado. Eu vi que, se eu não me engano, tem sândalo também, é um miscar. É um perfume maravilhoso, é um perfume bem de presença. Ele tem, sim, a pegada do Dior Addict, né? O primeiro Dior Addict que foi lançado, eu não conheço este perfume. Mas eu acredito muito em vocês, nas percepções de vocês. E muita gente comenta aqui nos comentários que eles parecem demais, né? Como se fosse um splash do Dior Addict. E, gente, onde vocês encontram um splash de R$17,00 de um perfume de grife, né? Que é a Dior. Vocês não encontram, não. É só na Avon, é só na nossa querida Avon. Então, essência sensual tem uma pegada gostosíssima pro inverno. Então, é um perfume bem denso também. Eu acho que todos esses aqui são perfumes pesados, densos, tá? Que combinam muito com o inverno. Então, amo esse daqui pro inverno. Eu uso ele, às vezes, pra dormir. E ele me aquece. Sabe aquele perfume que te aquece nesse friozinho que tá fazendo? Maravilhoso. É esse tipo de perfume. Outro perfume também que eu acho que, assim, você pode usar em qualquer estação do ano, desde que manere nas borrifadas, é o Farway Infinity. E, gente, esse daqui eu sei que é queridinho de muita gente. Inclusive, muita gente compara ele com o Farway Rebel, tá? Eles acham aí, né, que eles são iguais. Eu não acho que são iguais, tá? Minha percepção, assim... Na minha percepção, o Rebel tem a nota de cassis. Esse daqui também tem notas frutadas. Só que são notas diferentes, tá? Esse daqui é muito, muito mais forte do que o Rebel, tá? O Rebel é um perfume de presença, é um perfume forte, mas o Infinity, este aqui, é mais bombinha que ele. Acreditem se quiser, tá bom? Inclusive, o Rebel eu uso aí umas 5, 6 borrifadas e já basta. Nesse daqui, no máximo 3, gente. Porque mais que isso, desanda total, tá? No inverno, delicinha pra usar. No verão, mais uma vez, manerem aí nas borrifadas. É um perfume mais noite. Repetindo, são perfumes densos. Esse daqui não é diferente, é um perfume pesado. Eu sinto a evolução dele também. Sinto notas frutadas. Depois ele vai ficando bem mais adocicado. E é maravilhoso. Farway Infinity também é aposta total pro friozinho. E agora, gente, pra finalizar, trago dois da linha da Luisa Brunet. Vou começar falando do tradicional. Que sim, gente, apesar dele ter notas verdes, dele sair bem verde, eu apostaria nesse perfume pro inverno. Eu aposto nesse perfume pro inverno. Porque ele fica com um atalcado, adocicado, maravilhoso. E quem não gosta de nota atalcada, no verão, pode ser que se incomode com esse perfume aqui, tá? Ele tem, ele sai bem verde, você sente bem essas notas verdes de saída que ele tem. Depois ele fica bem atalcado. Este sim, fica bem atalcado. E muito adoscado, gente. O atalcado se mistura com nota de baunilha ali, que fica perfeito, perfeito. Na minha percepção, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que não gosta do tradicional. Mas eu o amo, porque o atalcado adoscado dele é um perfume maravilhoso. Ele fica muito na minha pele, tá? Eu uso ele durante a manhã, aplico ele de manhãzinha. E à tarde eu ainda chego em casa, depois das 18 horas, depois das 6 horas. Eu sinto muito este perfume. Se aplicado na roupa, só vai sair se você lavar. Então, eu sou apaixonada no Luisa Brunet tradicional. Não é um perfume também recente, já é um perfume um pouquinho mais antigo. Mas não acho um perfume datado, não acho um perfume vintage. Ele tem também a nota, né, atalcada, como eu disse pra vocês. Mas não se transforma em um perfume datado, não, tá? Então, eu amo, 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 uso muito. E pro inverno também, eu acho que tem uma pegada muito gostosa. E pra finalizar, não poderia deixar de falar sobre outro Luisa Brunet, que é meu amor. Que é o Luisa Brunet by Luisa, tá? Gente, esse perfume aqui, ele me encanta de uma forma que vocês não têm noção. Eu gosto muito do Poderosa, que tem a nota de chocolate branco. Só que praticamente eu não sinto. O que eu sinto no Poderosa? Eu sinto muitas flores com fundinha tal adocicado, tá? Esse adocicado, sim, é da nota de chocolate branco. De trufa de chocolate branco, tá bom? O Luisa by Luisa, o que eu sinto? Eu sinto ele bem amadeirado e adocicado. Gente, ele fica muito amadeirado. Vocês podem ver, ó, que eu uso ele bastante. De todos que eu tenho, porque eu tenho toda a linha da Luisa. Esse daqui é o que eu mais uso e é o que eu mais gosto. Se fosse pra escolher um, seria o by Luisa. Primeiro, o tradicional. Em segundo, o terceiro, o Radiance. Não, o terceiro... Ah, esqueci. Qual que é, gente? São três ou são quatro? Agora eu esqueci, deixa eu pegar aqui. Tradicional, Poderosa, Radiance e by Luisa, a louca. Opa, mexi vocês também. Nossa, gente, vocês me desculpem. Ó, primeiro, o by Luisa, o segundo, o tradicional, o terceiro, o Poderosa e o quarto, o Radiance. Ficaria assim, tá? Ai, eu sempre faço confusão. Então, gente, o by Luisa é o meu preferido total, tá? Ele tem essa pegada amadeirada e depois ele fica muito, 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 muito doce. E eu amo, amo demais. No inverno, arrisquem nesse daqui. Eu sei que muita gente também comprou, muita gente usa ele como assinatura, porque ele merece, gente. É um perfume quente, sensual, de mulherão. Então, este foi o vídeo. Me deixem aí nos comentários quais vocês mais gostam de usar no inverno. Da Avon, que são perfumes baratinhos, perfumes com ótimo custo-benefício. Sempre digo isso pra vocês. Eu amo a marca Avon, né? Avon, inclusive, me patrocina porque eu faço muitos, muitos publis aqui pra vocês sem ganhar nada. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.